Ratuna Matata? O que? Ratuna Matata! Isto é sem problemas! Ratuna Matata! É lindo dizer! Ratuna Matata! Sim vai entender! Anacma! Vazio é um lugar Que acomoda a minha solidão A tristeza É a minha forma de estar A poesia A minha forma de sofrer Uh! Ratuna Matata! 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 Os seus problemas de quem pode resolver Desde pequeno, desde sofrer Fui maltratado, a bruxaria Chorei profundo, rosto queimava Fui desprezado pela família Andei perdido na melodia Fui resgatado pela poesia O mundo novo em Minas e Gia A escuridão trouxe uma vida Não posso ser, não posso ter, não dá pra ver Na vossa joia nunca vou desenvolver Em pleno palco, hei de morrer Este é o sonho que venho a ter A minha tristeza é da cor da vida A minha vida é da cor do sangue Se pelo bem, lanço o ataque Acuna Matata Os seus problemas de quem pode resolver Acuna Matata Acuna Matata Os seus problemas de quem pode resolver Se pelo bem, lanço o ataque Ao visto a raiva Bebo o meu voto Se me cruzares, que alguém o salve Se me cruzares, que alguém o salve Não desejo ninguém, agora nem após Não desejo, aconchego Abraço, tenho costos Estou um futuro plantado O vazio é meu estado O lugar que medito e converso com o diabo Caminho neste fogo, neste fumo, neste fundo Eu canto sepulturas que namoram de afrontos Acuna Matata Os seus problemas de quem pode resolver Acuna Matata Acuna Matata Acuna Matata Acuna Matata Os seus problemas de quem pode resolver Bem-vindo ao nosso último lar Vocês moram aqui? Moramos onde queremos? É, lá é onde o bumbum descansa É bonito Os seus problemas você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna Matata Ratuna Matata? É, é o nosso lema É... é o nosso lema É... é o nosso lema É... é... é o nosso lema